E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer pra vocês os melhores editores de vídeo grátis para Android. Pra você que quer editar um vídeo no seu Android, pode ser um vídeo simples, pra você postar no seu Facebook, né, vídeo aí com seus amigos, com sua família, enfim, com quem for. Ou pra você que é um YouTuber e quer produzir algum vídeo no Android, gravar com a câmera do Android, do seu smartphone e depois editar no próprio Android e já subir pro YouTube. São dois editores bem legais. O primeiro é o Adobe Clip. Ele foi lançado ontem, tá, é o Premiere pra Android. Ele é extremamente simples, mas também extremamente eficaz. Ele é bem objetivo, tá, não tem muita frescura, mas funciona muito bem. Então tem aqui os meus projetos, os vídeos da comunidade. Lembrando que pra usar ele você precisa criar uma conta Adobe, mas é totalmente de graça e é bem rápido o processo. Criou uma conta, loga na sua conta e pronto. Então no caso aqui eu tenho um projeto que eu tava digitando ontem, deixa eu só mostrar pra vocês, vou clicar nele e vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Então ele tem vários recursos, tá. Você pode adicionar vários vídeos na timeline. Então, por exemplo, vamos dizer que você vai postar esse vídeo no YouTube. Você pode importar a sua intro lá do seu PC aqui no Android. E daí aqui no começo você coloca a sua intro e aqui, nessa segunda parte aqui, você coloca o seu vídeo mesmo, o vídeo que você gravou com o seu Android. Aqui em cima você pode cortar esse vídeo, deixar só a parte que te interessa mesmo, tá. Ferramenta bem interessante. Aqui em cima tem outras opções como exposição, reals e sombras pra você mexer aqui na qualidade da imagem. Isso aqui é bacana. Tem aqui pra você trabalhar no áudio. Você pode reproduzir ou não o áudio. Você pode aumentar, diminuir o volume. Tem volume inteligente, fade in, fade out. Isso aqui é bem leal pro som não entrar do nada e não terminar do nada. Vai com aquele fictorzinho bem bacana. Tem aqui velocidade. Duplicar clipe. Dividir no playhead. Tem aqui pra você escolher o clipe, tá. O legal é que você pode aqui adicionar uma música de fundo. Então você pode, além de ter o áudio do seu vídeo, pode ter o áudio de uma música de fundo. Você pode controlar o volume dessa música, deixar bem baixinho só pra ser uma música de fundo mesmo. Muito legal. Então é isso, como eu falei pra vocês no começo. Ele é bem objetivo, bem simples, mas funciona muito bem pra quem quer fazer uma edição bem rápida aqui. Já jogar no YouTube, já jogar no Facebook ou em outra rede social. E o segundo editor é o Viva Vídeo, também totalmente de graça e muito legal. Então tem várias opções aqui. Capturar, filme de fotos, editar, videoclipe, estúdio, papapá. Você pode capturar e depois editar. No meu caso aqui, eu só vou clicar em editar. E aqui eu procuro por um vídeo que eu queira editar. Então tá aqui, vou escolher esse vídeo aqui, que eu escolhi no outro editor. E aqui ele tem diversas opções também. Aqui você pode cortar a parte que você quer. Que nem lá no Premiere. Aqui embaixo tem opções pra você, por exemplo, girar o vídeo. Aqui tem pra você mudar a proporção do seu vídeo. E aqui é pra você cortar a parte que você quer. Clica em adicionar e pronto, você cortou. Então como vocês viram ali, você faz a primeira parte da edição. Que é cortar a parte que você quer usar do vídeo. Depois você vem aqui em efeitos. E aqui em efeitos você pode adicionar coisas mais interessantes aí no seu vídeo. Tá? Como filtros. E é isso. O editor também oferece outras ferramentas pra você mexer no seu vídeo. Depois é só exportar e postar na rede social que você quiser. Ou no lugar que você quiser. Dos dois, qual que eu gostei mais? Com certeza a do Premiere, por já ser um editor de vídeo aí famoso no PC, no Mac. Com certeza eu recomendo mais ele. Mas o Viva Video também é muito bom. E quebra bastante galho aí. Quando você precisa editar um vídeo no Android. Ok? Então o link pra download de cada um está na descrição. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.